Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Show do Metallica pode mudar local do jogo de volta entre Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil, a partida de volta entre Cruzeiro e Remo pela terceira fase da Copa do Brasil. Está marcada para ocorrer no dia 11 de maio às 19h30 mas o jogo poderá mudar de local já que o estádio Mineirão receberá o show da banda de rock Metallica. Mesmo com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tendo oficializado a partida para o local, mudanças podem ocorrer. A banda de rock Metallica tem show em Belo Horizonte agendado para o dia seguinte também no Mineirão. A montagem da estrutura do show como palco e equipamentos de som podem atrapalhar ou ficar comprometidos por conta da realização da partida. O jogo de volta pode mudar para o estádio Independência, que pertence ao América Mineiro onde as equipes se enfrentaram na Série B do ano passado, com vitórias unidas por 3 a 1. O problema é que o dono do estádio também disputará a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas no dia 10 de maio, um dia antes do confronto entre Cruzeiro e Remo. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.